E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo! No Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira Tempo vai melhorando gradativamente nos próximos dias A chuva vai diminuindo, mas ainda hoje tem muita chuva prevista para o litoral O verão chega oficialmente às 18h48 12 minutos para 7h da noite chega a estação do verão, oficialmente E chuvosa ainda, chuva amanhã em qualquer momento aí no litoral Principalmente sobre o litoral norte Melhorando gradativamente alguns períodos de melhoria já hoje Poucos amanhã mais E no sábado e no domingo a boa notícia é de que o sol vai aparecer E nós vamos ter um final de semana Pelo menos um final de semana de Natal aproveitável em todo o litoral Exemplo do interior Temperaturas hoje 22 a 23 no litoral, na capital também Bem abaixo da média do verão E no interior do estado 28 graus Hoje o dia mais longo do ano Solstício de verão Grande abraço a todos Comendo tempo Comendo tempo Comendo tempo Comendo tempo